Olá e sejam muito bem-vindos a mais de USA Sports em PT, todas as coisas do esporte americano em português de Portugal, como é Ricardo Silvestre. Hoje vou ter aqui em estúdio o Pedro Filipe, do site Entre Linhas, que vai falar sobre a NBA, principalmente os Power Rankings, e depois também um pouco sobre o site nele próprio, para vocês o conhecerem melhor. Mas antes, vamos começar com as notícias e, neste caso, vamos começar com a WNBA, onde, neste momento, parece que Las Vegas é o sítio e ponta da gente que quer ir. Já lá há uma equipa de hockey em jogo, já vou falar sobre isso. Vai para lá uma equipa de futebol americano e agora também vai para lá uma equipa da WNBA, particularmente os St. Antonio Stars, pediram autorização para se mudar, então, para Las Vegas. Essa autorização está dependente, neste momento, do que chama o Board of Governors, tanto da NBA como da WNBA, mas a ideia, então, é mudar a equipa para a cidade do pecado. Dizeram que esta equipa dos St. Antonio Stars não tem estado muito bem nos últimos anos. Eles vão selecionar, no próximo ano, na primeira escolha, a ronda do draft. E, neste ano, também, foram eles que escolheram na primeira ronda e foram buscar a Kelsey Pum, que promete ser uma excelente jogadora e uma das melhores jogadoras da liga. Portanto, estes Stars, quiçá, a começarem a ficar competitivos quando começarem a sua vida numa nova cidade em Las Vegas. Por falar agora em nova vida, continuamos com o mesmo problema na NFL. Chego ao ponto, como podem ver, de até a mesma imprensa portuguesa tradicional, e, neste caso, foi uma peça no Diário de Notícias, fala sobre a questão do Presidente Trump e dos jogadores de futebol americano. Tirem um joelho no chão. Eu não vou perder muito tempo com isso aqui. O que eu vos vou falar é de uma nova diretiva que foi enviada pelo Comissário Roger Goodell às equipas, onde vocês podem ver pelo texto, este é o texto da diretiva, que o hino nacional será tocado sempre antes do jogo da NFL e todos os jogadores devem estar na linha lateral. Durante o hino, os jogadores devem estar no campo ou na zona do banco, portanto, na zona onde estão o staff, tanto técnico como o staff médico. Devem estar em atenção, de frente para a bandeira, devem segurar os capacetes na sua mão esquerda e não falarem. Podem ver como há aqui várias outras coisas em atenção, mas o que é importante é que a NFL, como era de esperar nestas coisas, neste momento quer ter o melhor dos dois mundos, que é... Bom, a gente queria que vocês estivessem de pé para o hino, mas, enfim, não queremos também diminuir o vosso direito de expressão. Nós, ali, vamos querer punir, mas, ao mesmo tempo, não estamos a punir ninguém, portanto, ninguém se preocupe, porque a gente não quer chatear ninguém. Em contrapartida também devem ser estas novas regras, são regras que são muito estritas, mas talvez a gente relaxe-as um bocadinho. Portanto, como é normal nestas situações, a NFL está a tentar jogar em dois campos, agradar aos fãs e agradar aos jogadores, ou agradar a uma parte dos fãs e agradar a uma parte dos jogadores, e, portanto, vamos ver até onde é que isto vai. Mudando de esporte, vamos agora para a NHL. Eu tinha falado que na NHL temos, portanto, o início da vida dos, neste caso, da equipa dos Las Vegas Golden Knights, e uma primeira noite que foi uma noite muito emocionante. Eu vi o jogo e, no início do jogo, todos os que chamam os first responders ao ataque que Las Vegas sofreu há pouco tempo, com, inclusive, tantas vítimas, 58, e os Las Vegas Golden Knights chamaram ao Rink um representante dos vários serviços que foram a primeira ajuda, ou durante o massacre, depois do massacre. De dizer, inclusive, é que o capitão da equipa teve um momento também muito bonito, que foi ele pegou no microfone, o Derek Englad, e ele é de Las Vegas, ele já lá vive há 13 anos, e ele, inclusive, disse a frase, e passo a citar, nós, portanto, a organização, vamos fazer tudo o que pudermos para ajudar a sociedade a recuperar. Nós somos Vegas Strong. We are Vegas Strong. De dizer que, também, das pessoas que foram convidadas, por exemplo, tenho aqui o testemunho de Rob Marquis, ele que é um bombeiro, e ele disse que é maravilhoso o que estes jogadores estão a fazer para ajudar a comunidade, e também o dono da equipa disse que estava muito orgulhoso com o início, portanto, do trabalho para ajudar, exatamente, a cidade de Las Vegas a recuperar, e os Golden Knights poderem ser um fator nisso. Também de dizer que começou bem, e agora na parte esportiva, com os Las Vegas a ganhar contra os Coyotes, e a ter 3 vitórias e 0 derrotas, que é o melhor registro sempre para uma equipa de expansão, portanto, uma equipa de primeiro ano. Vamos acabar agora com a Nascar. Eu pedi ao Bruno Rafael a ajuda para ele me dizer em que é que devemos estar atentos a este fim de semana, e neste caso, em particular, vamos ter uma corrida em Talladega, e o Bruno, ele manda dizer que nesta semana estamos na capital da velocidade e dos acidentes, Talladega, ele diz, na Truck Series a corrida final, na primeira fase dos playoffs, e na Cup Series é uma corrida importante, pois um acidente aqui pode resultar em perda de pontos, que não dá para recuperar na próxima semana em Kansas. Portanto, nós já sabíamos isso, a Nascar é chegar àquele momento mais crucial da liga. Muito bem, estas são algumas das notícias que despertaram a atenção, à equipa do USA Sports em PT. Agora, como prometido, vamos falar então com o Pedro. Ora, muito bem, como prometido, cá está o Pedro Filipe. Pedro, muito obrigado por teres vindo ao USA Sports em PT, o Pedro que vem falar sobre os Power Rankings da NBA, mas antes fala-nos um bocadinho sobre ti, o que é que te motiva assim para gostares tanto de desporto, inclusive para ter o Entre Linhas que vamos já falar a seguir. Olá, meu nome é Pedro Filipe, tenho 33 anos, sou advogado, e o desporto é uma paixão muito antiga. Também há alguns desportos americanos, como aqui, como tu gostas, não é? Aqui estás na casa dos desportos americanos, rapaz. Aliás, como se não... Não, é o desporto, é o tipo de desporto. Quando eu casar, vais ser tu que vais fazer o pre-nube show no advogado, sou doutor. Não confias na Olivia? Oh, miau! Bom, vamos continuar, agora de repente a conversa saiu um bocado dos limites. Mas vamos falar de desporto, então. É uma paixão que tenho, sobretudo é NBA, como já sabes, e estou a dar os primeiros passos no mundo da NFL, até que estou-me vendo a Sport TV com um comentador que eu não sei se conheces. É um gajo, um cromo, um atrasado mental, esse gajo é muito mal. Muito bem, mas vamos cá falar sobre NBA e, neste caso em particular, ainda antes de entrarmos nos Power Rankings, tu disseste, prometeste o que vinhas aqui a fazer, diz-nos quais é que são, na tua opinião, ou melhor, na tua opinião, o que é que a NBA tem tão especial que sejam os desportos que tu mais gostas, então? Para mim é, pura e simplesmente, a melhor liga do mundo. A NBA é a melhor liga do mundo. É como imaginar uma liga dos campeões, que aqui na Europa tanto se aprecia porque é o futebol, mas só que dia sim, dia sim. Porque são 30 equipas apenas, com os melhores praticantes da modalidade, que vêm de todo o mundo, e jogam diariamente uns contra os outros. São super atletas, são 82 jogos, é imenso. E todos os dias há algo surpreendente, todos os dias há magia, todos os dias há qualquer coisa do qual se fala, entre outubro e maio é um não parar. Não só, também fora da defesa, também é certo. Sim, sim. Sim, mas já estou a falar só do jogo em si. Eu costumo dizer que a NBA é tão entusiasmante, que é o único desporto que consegue pôr um amigável que devia ser da treta, mesmo assim milhões de pessoas a olhar para aquilo. Estamos a falar do All-Star. Do All-Star o quê? Em mais nenhum desporto consegues fazer um All-Star com a dimensão mundial que tem o All-Star na NBA. Porque há afundanços, porque há alley-ups, porque as pessoas querem ver... Porque não se joga à defesa. Também, porque não se joga à defesa. Mas porque as pessoas querem ver os odds daqueles atletas, fazer aquilo que é incrível. Eu vou contar agora uma história pessoal, muito rápida. Isto não estava combinado, como costumo nunca combinado com os convidados. Não está aqui no meio. Mas eu estava... Não, não. Isso é o número de fórum da Lídia. Eu estava nos Estados Unidos quando o Dirk Nowitzki foi o MVP da época regular. Até de má memória, porque eles depois perderam na primeira ronda com golo a 100, como deve-se lembrar. E o Parker, o base francês, o Belga, neste caso, ganhou o MVP das finais. E eu, durante duas semanas, os meus americanos não me aguentavam. Quero dizer... Quem é que a final são os bons jogadores? Para com isso. Muito bem, vamos falar sobre a NBA. Antes ainda dos Power Rankings, dizer-me o que é que tu antecipas agora, nos próximos anos, das grandes rivalidades. Toda a gente está a falar que isto vai ser entre Cleveland e Golden State. Ainda antes de falarmos dos Power Rankings, achas que isso é bom para a Liga? Este monopólio das melhores equipas no topo? Ou achas que tem efeitos menos bons? Acho que, na verdade, sempre foi muito assim. E as pessoas estão sempre... E é assim em todos os esportes. As pessoas estão sempre... Ah, meu Deus! Agora há o monopólio das grandes equipas. Sempre houve. Celtic Lakers. Nos anos 60, os Celtics ganharam 8 títulos. Ah, meu Deus! Havia monopólio. E depois, tiveste os Lakers a ganhar imenso. Já vão em 15 no total. Tiveste os Bulls no tempo do Jordan a dominar. Nessa altura, ninguém dava estes alertas de Ah, meu Deus! O Jordan está a estragar o jogo. Pois não. Quando eles ganharam duas vezes, dois tripletos seguidos, ninguém achou que estavam a estragar o jogo. Agora temos aqui... pá, sobretudo uma liga bicéfala entre a Golden State e Cleveland. E acho que eles vão dominar isto durante, pelo menos, mais... Achas? Três, sim. Acho que sim. Pai, a gente chamar cá para fazermos um especial sobre a eventualidade de LeBron James estar a preparar o seu caminho para ir da área à lei. Mas esta não é a conversa para hoje. Hoje o que vamos falar é sobre os Power Rankings. Portanto, o Pedro vem cá para nos apresentar na opinião dele e, mais uma vez, no âmbito do Entre Linhas, que já iremos falar um pouco sobre o site em si, mas tu fizeste um artigo sobre os Power Rankings e, como tal, vou-te pedir para elaborares, pelo menos no topo, para os nossos habituais telespectadores, o que esperar para esta época das grandes equipas. Primeiro só que o esclarecimento é que os Power Rankings que nós fizemos no Entre Linhas não é um artigo só meu. É um artigo colaborativo de seis contribuidores. Eu sou um deles e depois edito tudo. Onde damos a nossa opinião sobre as várias equipas e, no fundo, há aqui uma média aritmética porque cada um faz exatamente o seu Power Rankings e damos a média aritmética e é, assim, uma coisa mais ou menos democrática. I stand corrected nos nossos vídeos americanos. Onde chegamos à decisão do Entre Linhas sobre quais são as equipas que têm mais possibilidade ou probabilidade de vir a ser campeãs e por que ordem. Então, mandem uns nomes para o ar. À partida, os atuais campeões, Golden State. Para mim, Golden State tem o melhor 5 inicial que alguma vez se formou na história do jogo. Eles já tinham muito bons, já eram muito, muito bons, quase excelentes quando bateram os recordes dos Bulls há dois anos. Só que depois, toda a gente fala desta época que depois, no fim, Cleveland acabou por ganhar. Só que eles aí depois juntaram o Kevin Durant. Sim, mas agora vamos fazer uma paragem. Achas que é uma opção válida dizer assim, vamos ter o maior número de vitórias, mas depois vamos ter um preço a pagar alto nos play-offs e vamos estar cansados e não vamos estar tão bem como devíamos. Ou se tu estivesse naquela situação dirias para ti e para os teus colegas é pá, é impossível não ver este record como um record a alcançar. Eu acho que quando se está tão perto do record porque era um record que toda a gente dizia que era imbatível. E quando se está tão perto do record é impossível não se perseguir o record. É demasiado perto, é uma oportunidade de ficar na história e deixas-os na história. Não trocavas isso pelo título, então. Eu trocava isso pelo título. Mas o que eles pensaram e bem, agora é fácil dizer que não, mas acho que eles pensaram bem, foi nós conseguimos bater o record e conseguimos ganhar o título. E tudo parecia encaminhado, estava 3-1. Estava 3-1 nas finals, o que é que dizia? Que eles depois perdiam outro record histórico de 3-1 passar para 4-3. É verdade. Foi uma época incrível também. também o que o LeBron James fez naquelas finals também foi incrível. Falar o LeBron James a seguir no Power Rankings depois de Golden State. A seguir, para mim, Cleveland. Cleveland. Para mim, com Isaiah Thomas. Sim, mas o 5 inicial, o Isaiah só deve voltar lá para a janela, se já se tornou. O 5 inicial, para mim, está mais pobre. Kyrie Irving é superior ao Isaiah Thomas. E defensivamente, Kyrie Irving é superior ao Isaiah Thomas. Certo, mas talvez a nível de gestão do grupo, acho que o Kyrie Irving devia estar a meter pauzinhos nas encamagens só para ver se a coisa... Mas eu não acho que o Kyrie Irving tem um intenso perfil. Acho que é o Goodlay. Pronto, fartou-se. É normal que queira brilhar, não é? É normal que já se sinta que está preparado para carregar uma equipa e está sempre a viver à margem do LeBron. Sempre a viver na sonda. Tu achas que a partir de janeiro que esta equipa, principalmente depois só na segunda fase da época e para os playoffs... Acho que pode ter algumas dificuldades defensivas, mas acho que tem uma segunda linha também muito forte e isso vai ser muito útil, sobretudo nos playoffs. Mas quer dizer, se virmos também os playoffs de Cleveland neste tempo, foi um passeio. Exatamente. Na verdade foram os dois. Foi um passeio. Conferência é este. Foi um passeio muito... E este ano não promete nenhum dano. Não, não. Não, pelo contrário. Foi um passeio muito agradável. Mas acho que sim, na final, na final vai-se fazer sentido. Ok. No top 3, quem é que metias a seguir? No top 3, eu tenho que pôr os Spurs. Porque é impossível falar-se da NBA de candidatos sem se falar nos Spurs. Todos os anos eles estão velhos. Todos os anos é o último ano em que os Spurs vão ter relevância. Mas a verdade é que eles são extremamente bem geridos. Tem aquele que é para mim o melhor treinador da NBA talvez de sempre, Greg Popovits. Pela continuidade... O melhor de sempre? Eu disse talvez. É discutível. É uma conversa interessante. É sim. Eu sei que estás a pensar em Phil Jackson, não é? Pois é. Mas é que ele não teve a sorte de apanhar um Kobe e um... Sim, Jordan. O Jackson é um grande treinador, mas também um grande treinador que tem uma matéria-prima que é quase impensável. Sim, mas conforme nas mães para trás... E apanhas... Sim, é verdade. Mas nas mães para trás, o Red Hour back também, mas... Sim, eu preciso... É uma discussão. Tendemos sempre a desvalorizar aqueles que não vimos presencialmente. Ah, não. Na nossa altura... Aqui era um bom. Bom, nos melhores de sempre, ele estará de certeza. Tem satúricas. Depois vamos ver como é que é o aging de certos jogadores. Tony Parker já está lesionado, só vai voltar no fim de novembro. Todos os anos fala que o Manu Ginobili vai sair, vai ficar mais um ano. A equipa também... A espelha de Aldridge talvez não tenha sido a melhor... Ainda não tem para dizer o que estava à espera dele. Mas eu acho que... Depende muito do Kali Leonard. Claro. Gastiano, acho que ele vai explodir ainda mais. Vai explodir ainda mais? Ofensivamente. Defensivamente é impossível. Ofensivamente... Tem que dar um bocadinho mais. Ele tem que ser que tem que dar um bocadinho mais. Então achas que eles estão lá? À frente do OKC... Espera, espera. Eu acho que eles vão ser um contender, como sempre são. Mas passa por no top 3. Sim, sim. À frente do OKC e de Houston. À frente do OKC e de Houston, exatamente, porque acho que estão mais bem preparados mentalmente. Houston. Isso é um ponto interessante. Houston, com Chris Paul. Vamos ver o que é que aquilo vai dar. O The Beard. James Harden já lá estava, já se sabia. Fez uma época excelente. A época passada. Foi uma época incrível. Excelente foi. Era só triplos duplos. Parecia uma púria no campo. Conseguiram ter mais triplos do que o Golden State. Mas agora faz um desafio. Tanto o OKC com o Carmelo, com o Russell Westbrook, com o Paul George e Houston, tu achas que este pessoal consegue... Aí dou-te razão, porque Santo António tem uma filosofia instalada. Tem uma voz lá em cima a comandar. Tu achas que isso pode ser um problema ou achas que o pessoal também chegou a uma altura... Esses jogadores do Imparo Particular chegaram a uma altura que é pá, temos que chegar para o coletivo que temos que ganhar. Pronto, antecipaste. Não ia seguir a OKC, que eram os próximos que eu ia pôr na lista. O OKC, para mim, vai ser a maior incógnita deste ano e é uma equipa que eu tenho mesmo muita expectativa. Por um lado, eu quero ver como é que o Russell Westbrook vai reagir. Porquê? Fez a melhor época individual, talvez, da história do jogo, não é? bateu, igualou aquele record do Oscar Robertson, mais um, que era inigualável, ganhou o MVP e por isso ele já não tem a pressão de querer mostrar porque eu sempre achei que o Russell Westbrook tinha sempre essa pressão, que aqui está na sombra do Kevin Durant e queria sempre afirmar-se, mas ele não tem essa pressão, OK? Já toda a gente sabe que és bom, já foste conhecido como bom, já podes passar a bola, agora é que podes passar um bocadinho mais. Época passada também, diga-se, passagem, ele não tinha muito para onde passar a bola. Eu vi jogos de alcança, não se estavam à frente, 20 pontos, ele ia para o banco e quando voltava, estavam 1, 2 pontos à frente, eram um anjos usos. Quando o teu segundo melhor jogador era o Oladipo, estás com problemas. Estás mesmo com problemas. Russell Westbrook tem agora que começar a provar no campo coletivo, que é, OK, já tem a distinção individual e coletivamente, também queres ficar conhecido na história do jogo. E tem aqui uma hipótese perfeita, ele renovou, contrato, o maior contrato da história da NBA. Acho que isso também é uma aposta, é uma aposta grande da organização nele. O que o Sam Presti fez este verão onde matou-se a trabalhar de renda em férias ao homem agora, durante a regular season, o que ele fez foi incrível. Ele conseguiu juntar 3 All Stars, quando só tinha um, com um pouco mais de um copo de água e maçães de queijo. Ele juntou... Com manteiga. Sim, sim, sim. Mas, um copo de água, maçães de queijo e muita gente que tem muita coisa a provar. Carmelo Uente, eu acho que Carmelo Uente tem que jogar com uma raiva, pá, porque o que disseram dele este verão foi incrível, quando a ESPN fez aquele ranking que põe o Carmelo atrás de miúdos que ainda não entraram sequer no campo. Quer dizer, isto é um desrespeito incrível. E por isso, Carmelo Uente tem que provar-se, de facto, vai ser... ele estava pouco abaixo do LeBron James nesse ano. Eu, em 2013 eu até achei que ele devia ter ganho o cookie do ano e não o LeBron. Mas sou dos poucos que achei isso. Não, era o Dark Millicies? O Dark Millicies agora luta. Ah, é incrível. Fazer agricultor também. É incrível. E agora é o tudo ou nada, basicamente, para definir a carreira. Então, como é que fechas o teu top 5? Com o Houston? Ou metes lá o Washington? O Celtics? Já me estou a perder. é a Golden State, a Cleveland, São António, depois eu ponho não, depois eu ponho o Rockets e o que é assim? Ah, fazem o Rockets à frente. Eu, Houston, muito, principalmente, a relação entre o Arden e o Paul. São dois ballstoppers, são dois gajos que precisam ter a bola na mão. Claro que eles vão negociar entre eles. Mas acho que o Chris Paul é muito maduro. É muito maduro. Exatamente. Um deles terá que ser o segundo banana. Até porque o Chris Paul tem uma coisa na carreira dele que é incrível. Ele é reconhecido quase unanimemente como um grande jogador que o é. Ele nunca foi a umas finais de conferência. Ele tem uma carreira paupérrima em termos competitivos neste sentido. Ele nunca foi sequer a umas finais de conferência. Porque depois foi parar aos Clippers e nos Clippers se tudo o que pode correr mal, corre. Eles são Lady Murphy personalizada em equipa. agora é mais outro que a grande oportunidade é o tudo ou nada. É o tudo ou nada daquela carreira em termos coletivos. Eu vou desafiar o Pedro num dia deste para vir cá e fazermos um grupozinho mais do meio onde a grande promessa será um jogador europeu e neste momento temos duas ou três equipas que podemos introduzir nesse lote. Para já vamos ficar por aqui. portanto ficou o top 5 e o Pedro vai voltar para continuarmos a falar à medida que a época vai avançando podemos ver também algumas equipas que estão a surpreender outras que as coisas não estão a correr bem como estava a dizer por exemplo os Clippers coitados onde não há procura de um raio de esperança talvez seja este ano eu acho que sim mas fica prometido o Pedro voltar de novo. Agora vamos a umas piques de Las Vegas e depois vou convidar o Pedro para ficar novamente aqui para ficar aqui um bocadinho comigo assim é que é para falarmos sobre o Entre Linhas. Muito bem já voltarei à conversa com o Pedro porque agora o nosso espaço habitual para quem gosta mais destas questões de fazer umas apostas sobre resultados desportivos e hoje como estamos a entrar nas finais de conferência da MLB da Major League de Baseball eu trago aqui umas lines que são interessantes para quem quiser apostar um pouco nisso por exemplo aqui a Money Line para a série entre os Yankees e os Houston Astros portanto Money Line de relembrar que é preciso no caso de apostar sem Houston é preciso apostar 175 dólares para ganhar 100 dólares ou no caso se apostar em Nova York tem que se apostar 100 dólares para ganhar 145 e esta sem dúvida é uma line muito interessante porque neste momento os Yankees estão na moda de cima os Astros têm uma excelente equipa mas eu diria que esta esta line de menos de mais 145 é uma line muito muito interessante portanto se eu apostasse 100 dólares ganharia 245 e eu acho que os Yankees são capazes de causar uma surpresa mas também sou um bocado bias para falar mas é uma aposta interessante depois temos noutras lines que eu achei também interessante que é o número de jogos que vão acontecer na série de neste caso ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou até mesmo mais de 4,5 ou menos de 4,5 jogos e como vocês podem ver uma série resolvida a 4 jogos é mais 550 a 5 jogos mais de 140 a 7 mais 200 e a 6 mais 210 portanto aqui muita gente está a apostar no 6 jogos portanto a maior de 4 como vocês sabem com mais 210 já no over under vejam a diferença portanto poucas são as pessoas que acreditam que vai ficar menos de 5 jogos o pessoal está todo aí a querer apostar que vai ficar mais de 5 jogos porque como podem ver menos 900 é claramente a puxar a aposta portanto toda a gente está a pensar que esta série vai longe que vai talvez quiçá a 7 jogos eu também acho que sim eu acho neste caso a line de mais 550 portanto eu se apostar 100 dólares ganho 550 abaixo de 4,5 é uma line muito arriscada portanto pensar que este pennant vai ficar resolvido em 4 jogos é muito difícil de acontecer mas hey stranger things have happened already portanto por exemplo os Yankees ganharam aos Indians depois terem estado a perder 2-0 e viraram a série portanto algumas sugestões para a MLB acabo com umas lines da NFL não há novamente para o Monday Night porque temos neste caso o jogador Marcos Mariotta de Tennessee legionado portanto tenho aqui a line para Monday Night de futebol onde Nova York está a dar 11,5 a Denver portanto neste caso Denver é ganhar por mais de um touchdown mas menos portanto desculpem mais de um touchdown e um field goal portanto 7 mais 3,10 eles vão ganhar mais do que um touchdown e um field goal e eu e o Pedro Viana é take it não com muita 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 certeza mas seguramente Denver conseguirá superar estes 11,5 já no over under para pontos 39 é claramente under os Giants não vão conseguir fazer nada os Denver vão fazer o mínimo para ganhar este jogo portanto a gente não vê haver mais de 39 pontos ou 40 pontos dificilmente portanto a nossa escolha ou a nossa sugestão é under muito bem com isto feito vamos voltar à conversa com o Pedro e a saber um pouco mais sobre o site entre linhas muito bem estou de volta com o Pedro porque hoje temos uma secção de comentários que é especial uma vez que nós a tribo do pessoal que gosta de desportos americanos em português de Portugal temos que exatamente começar a criar uma rede entre nós e como tal eu convidei o Pedro para falarmos um pouco sobre o blog da tua gestão da tua autoria também sim 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 mas que como há bocado o Pedro disse também tem vários colaboradores e se calhar começávamos já por isto queres apresentar um pouco então o Entre Linhas o Entre Linhas é um blog que se dedica ou melhor que alia a paixão da escrita à paixão do desporto foi assim que começou já não estamos todos os membros originais é como tudo na vida vai evoluindo mas é assim que se mantém sobretudo temos várias várias pessoas convidadas a escrever sobre os temas que quiserem desde que estejam de alguma forma conexos com o desporto nós aceitamos tudo se quiseres que eu escreva sobre o Donald Trump pode escrever sobre o Donald Trump não 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 para ti qual é que é a visão que tu tens a visão mais importante é dar a perspectiva do adepto sobre os acontecimentos que se passam no desporto nós temos três jornais desportivos em Portugal que basicamente bola 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 e depois disso bola e depois disso bola e depois um bocadinho mais bola e nós também falamos muito sobre o futebol obviamente é uma das minhas paixões não vou negá-lo mas não falamos só sobre o futebol e damos o mesmo interesse ao futebol temos por exemplo à NBA ou ao futebol americano claro que é mais fácil arranjar pessoas para escrever sobre o futebol estamos em Portugal do que pessoas para escrever sobre o futebol americano mas também as damos e queremos diversificar conteúdos falar sobre todos os desportos então vou pegar nisso porque eu quero puxar aqui umas coisas que tu tens tu tens também sobre fitness saúde e bem-estar que como os nossos especialmente quem nos segue na Sport TV sabe que é uma das minhas grandes áreas de interesse como é que o exercício pode ajudar na melhoria da saúde mas depois também tens aqui outras coisas tens More Than a Game Filmes com Bolinhas entrevistas fala-nos então um pouco destes diferentes segmentos diferentes secções então o Filmes com Bolinhas é uma parceria com um site que é o Filmes em Série onde nós fazemos basicamente de críticos de cinema neste Filmes de Desporto espetá-lo assim como disse ou seja nós te convidámos a uma parceria eles são um site que faz crítica de cinema e nós fazemos mas só o Nicky Van Sander exato tem uma pessoa que é o Pedro Viana que começou a gostar pelo americano por causa do Nicky Van Sander tem uma pessoa que aqui é uma frase sempre curiosa eu estava a falar com a Olivia Mano não fala da minha menina não estou a falar para colaborar não entre a língua e queres referir mais um em particular o Mord and the Game era exatamente por exemplo sobre aquilo que tu acabaste dizendo coisas conexas com o desporto mas cujo tema não é bem desporto eu vou te dar um exemplo de um artigo que entrou ali em Mord and the Game quando foi o escândalo do dono dos Clippers e do racismo quando ele foi apanhado a dizer a namorada que não o queria com negros é desporto ainda estamos a falar de Clippers mas é mais do que desporto it's more than the Game também temos ali artigos sobre campanhas que foram feitas em países árabes para mulheres poderem incentivar mulheres na prática do desporto ou seja é coisas que são maiores que o desporto muito interessante posso escrever um artigo sobre o Donald Trump? pode eu vou cobrar este artigo sobre o Donald Trump é uma daquelas recurring jokes que a gente vai dizendo para terminar queres dar não, não é queres eu vou-te dizer para nos dares qual é que é o site na internet e como é que as pessoas podem visitar estás nas redes sociais também? sim então na internet é www.entre-linhas.pt é simples vou repetir www.entre-linhas.pt é o traço não é o underscore vou-te-o 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 nas notas do show e também estamos no Twitter estamos no Facebook no Twitter entrelinhas exato arroba entrelinhas tudo junto e também estamos no Facebook que é desporto entrelinhas no Facebook portanto seguir o entrelinhas façam favor mais desporto americano em português de Portugal sem artigos do Trump podem aparecer não prometas que não existem porque podem aparecer eu vou convidar o Pedro para vir mais vezes aqui ao programa para continuarmos a falar sobre a NBA com ele e também se calhar sobre outros desportes porque eu sei que tu também gostas de dar uma perninha em cada coisa mas para já vou-me despedir-te Pedro muito obrigado por teres vindo obrigado pelo convite e o Pedro Filipe vai voltar de certeza absoluta agora vamos então às despedidas muito bem estou então de volta para as despedidas novamente agradecer ao Pedro por ter estado comigo de dizer que podem sempre visitar o site como já dissemos mas eu vou meter o link nas show notes tanto no YouTube como no Facebook portanto entre linhas também a nós podem fazer subscribe na nossa página do YouTube também no nosso Facebook façam um like e vamos mostrar que a comunidade que gosta do desporto americano em português de Portugal é bastante grande em Portugal e fica prometido voltarmos para a semana com o próximo programa e aí e aí